Oi meu povo, tudo bem? Eu espero que vocês estejam muito bem, eu estou bem. Então eu estou de volta hoje para fazer um vídeo que já fazia alguns dias que eu não fazia, que é vídeo de comprinhas, até porque eu não estava comprando em excesso, comprando só o necessário mesmo, dando uma acalmada nas compras, 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 né? E eu vim, praticamente, eu não comprei nada de maquiagem, comprei só um acessório que eu precisava muito, que eu me apaixonei pelo produto, que eu vou deixar mais para frente para mostrar para vocês, mais para frente no vídeo. Eu comprei mais, foi para pele, um utilitário que eu precisava também, sempre a gente precisa, a gente compra, não, mas eu precisava desse negócio, desse produto. E eu comprei uns produtinhos da Natura, um da Neutrogena, da Nivea, Dove, L'Oreal, L'Oreal é L'Oreal, não é CELV, é L'Oreal CELV. Eu comprei dois hidratantes, a louca do hidratante, estava uma promoção na revista da Natura, acho que umas três revistas atrás, que você comprava o Necta, né? Ou seja, a polpa hidratante e vinha o refil. E eu, automaticamente, sou apaixonada por o de... É daquela linha Natura Ecos, o de Andiroba, eu estou apaixonada por esses produtos. Eu acho eles mais hidratantes do que aquele Natura Todo Dia, que eu também tenho, que eu já mostrei para vocês. E eu comprei o de Andiroba e esse aqui de Buriti, que eu comecei a usar ele agora. Ele vem em muitos produtos, 400ml. Eu não achei caro porque estava 38 reais, vinha ele, 38 reais, vinha ele e o refil. Esse aqui é o Necta e esse aqui é a polpa hidratante. Agora me pergunte, que eu acho que é a mesma coisa. Só que eu acho que esse aqui é mais creme, mais hidratante. Mas eu adoro os dois. Esse aqui tem um cheiro bem marcante, esse aqui tem um cheiro mais suave. Mas eu gosto dos dois. E eu também estava em busca de um demaquilante para dos olhos. É muito difícil a gente achar um produto de um preço acessível e que venha o niúdico agradável, né? E eu fui na perfumaria aqui na minha cidade e a menina me indicou esse aqui da Neutrogena. Dá para ver, né? É o Deep Clean Limpeza Profunda Loção Demaquilante. Remove maquiagem à prova d'água. O lance de remover maquiagem à prova d'água, eu não achei muito, não. Até porque eu não tenho nenhuma maquiagem à prova d'água. O único que eu tenho é aquela máscara que veio para mim da Alemanha, que as meninas me mandavam, da DeFalce. Eu, para mim, ela é a prova d'água. E quando eu uso ela, eu tenho que, né? Ela não sai assim. Oh, como sai. E eu estou encantada com esse produto. A primeira, coloca um pouquinho e passa com o algodão e, gente, já tira de primeira a parte da sombra, de lápis, tira tudo. Eu estou apaixonada. Com certeza, esse aqui vai ser o produto que eu vou comprar de novo. E, dando continuidade à pele, também, do rosto, eu comprei esse da linha Sanibia Visage. É o Spert Lift Tônico Facial Bio Lift. A embalagem dele é muito linda. Ele tonifica e suaviza. Ele é daquele sistema antiflacidez. É um produto cheiroso. Ele tonifica a pele. Não deixa a pele... Deixa a pele super macia. E ele tem aquele ácido hialurônico. Diz que é maravilhoso para a pele. Eu já vi algumas resenhas dele, desse produto. E eu super indico. Eu vi ele no vídeo de uma menina, que eu não me lembro agora, da Josi. Creio, da Josi. Aí eu fui na perfumaria e vi e falei, ah, vou levar. Eu paguei R$29,00 nele. Não é tão caro nem tão barato. Eu acho que dá para a gente ter um produto. E o meu shampoo, por incrível que pareça, da Waruvitac, acabou. Eu quero comprar um outro, porque eu gostei muito desse produto. E eu comprei um daquela linha Selve, Lisse Intenso. Que é o Lisse Intenso. Ele é transparente, limpa, mas não deixa o cabelo... Aquele seco, assim, quando a gente usa aquele shampoo. Ele deixa o cabelinho macio, por incrível que pareça. Me surpreendeu. Eu gostei muito. Tem um cheiro maravilhoso. Diminui os frizz, eu acho, um pouco. Estou de cabelinho mais loiro. E eu fui também comprar uma máscara para o cabelo. E eu comprei aquela... Eu não sou muito fã daquela linha Dove, não. Mas, eu comprei essa máscara da Óleo Nutrição, da Dove Nutri Terapy. Ó, Terapy. Eu já usei um pouco. Vamos dizer que a nota para ela, eu dei uma nota... Oito. Gostei. E, vou contar uma historinha rápida para vocês. Teve um belo dia atrás, acho que foi mês passado. Eu vivo na chapinha. Eu vivo na chapinha, né? Como já falei para vocês que eu gosto do meu cabelo liso. Mas, também, não é liso porque eu sei que vai me trazer problemas futuros. Aí, eu prefiro optar pela chapinha. Gosto de fazer, não tenho preguiça. Estou eu, eu trabalho, eu entro sete e quarenta da manhã, sete e vinte, por aí. E, quando eu lavo meu cabelo, quando eu chego do trabalho, pela manhã eu acordo uma hora antes para poder arrumar o cabelo. Estou eu na metade do cabelo, estava aqui assim, estava tanto aqui já, me falta energia. Não. A minha chapinha queima. E, falei, ó pai, o que será de mim? Simplesmente fiz um rabo de cabelo e fui. E, eu falei, ah, eu quero uma chapinha, eu quero uma chapinha, eu quero uma chapinha. Só que eu estava sem tempo. Até porque, a gente tem um monte, eu, eu, a gente tem um monte de compromisso, mas, para a gente ficar bem, a gente tem que ter um básico para a gente se arrumar, eu acho. Aí, eu fui e comprei uma chapinha super, super baratinha. Na realidade, eu não dar nada pela chapinha, né? Pelo preço. Aí, eu falei, ah, vou levar e testar. Minha gente, a chapinha é maravilhosa. Eu comprei, a caixinha dela está aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ela é daquela marca NKS, ó. E ela, e ela tem, ela fica assim, fechadinha, ó. Aí, ela tem aqui essa travinha que você segura, aí ela abre. E eu gostei muito do produto, deixando lisinho. E eu gostei muito do produto, deixando lisinho. Eu fui, eu comprei aquele F80 da Sigma, que todo mundo fala, quem tem, fala de uma boca, por uma boca só que ele, que era um pincel maravilhoso, que era um pincel coringa, que ele tanto blush, base, pó, tudo. E eu fui, pensei, ah, foi, levou. É, porque na realidade é um invertimento. Você comprar um pincel caro, e vamos dizer que seja caro, em relação ao que a gente compra aqui, baratinho. Aí eu falei, ah, não, vou comprar. Aí fui, comprei, ele demorou um mês para chegar, eu comprei ele, comprei dia 5 de agosto, e ele chegou literalmente dia 9 de setembro. E eu não ia mostrar, aí eu falei, ah, não vou mostrar só o pincel, falei, em nenhuma oportunidade que eu for fazer um vídeo de comprinhas assim, eu vou e mostro. Aí, como vocês sabem, ele veio nessa caixinha aqui, com o meu endereço bonitinho, meu saquinho vermelho, que já é o, com o que ele, já é a marca da Sigma. E os panfletes, como vocês já conhecem, as meninas já falaram aí desses panfletes e tal, aqui vem a sua tipa dele. Eu não tenho vontade de ter esses outros, os outros dois não, que é o F84 e o F82, eu não tenho vontade, não sei, mais pra frente eu vou comprar. Eu tenho vontade de ter outros da Sigma, aqueles de esfumar e tal, eu tenho vontade de ter. Mas eu, ele tá ali, que ontem eu falei, eu já tinha lavado ele, falei, eu vou lavar ele, porque ele tava sujinho, ele tá meio úmidozinho ainda. E ele é um pincel maravilhoso, ele faz diferença sim na maquiagem, ele é divino, eu super recomendo. Eu sei que tem muita gente com vontade de comprar, vale muito a pena. E eu paguei, acho que foi 17 dólares, foi 17 dólares. E foi um investimento, eu gostei muito. No futuro, eu quero comprar outros da Sigma, que eu acho que é um investimento e vale super a pena. Então, é isso. Muito, muito obrigada, tá bom? Pelos carinhos, pelo carinho, por se inscrever no meu canal. Eu estou muito feliz. Eu queria ser mais presente, mas o que eu posso fazer é isso. Muito, muito obrigada por tudo, pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês, agradecer pelo carinho. E dizer que, e dizer muito obrigada de novo, mais uma vez. Um beijo e tchau. Fique com Deus. Fique com Deus.